Eu te conheci linda menina Só que isso é só amor platônico Mas o pensamento supersônico Já me fez de tudo imaginar Você me olhava insistente E o cenário veio ver minha mente Fez até minha alma se abraçar Eu afeito braço o coração Chegar retornando a emoção Hoje é um turminhão na minha vida Bom, que saudade de você Me daria tudo pra te ver E vou te amar minha menina Mas você sumiu tão de repente Foi se misturando a tanta gente Desapareceu do meu olhar Eu te procurei linda morena Mas colhei toda a praia de penha E não consegui mais te encontrar Até os seus rastros na areia As ondas do mar, a maré cheia Fizeram a maldade de apagar Hoje eu vivo apenas na ilusão De quando chegar outro verão Nesta mesma praia eu te encontrar Queima feito braço o coração Chegar retornando a emoção Hoje é um turminhão na minha vida Mundo de saudade de você Me daria tudo pra te ver E pra te amar minha menina Minha menina Queima feito braço o coração Chegar retornando a emoção Hoje é um turminhão na minha vida Mundo de saudade de você Me daria tudo pra te ver E pra te amar minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina